Será que ele vai com ele? Eu acho que ele vai... Eu falei... Quem é? Quem é? Eu quero uma abraça Tudo bem? Sim Vamos lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Obrigada O barulho que a gente escupou Senta, olha, tem até cadeira com o papai Eu quero uma abraça Ai, viu, só Senta, olha Jesus, adeus Eu tenho um anjo que te proteja Pedindo que ele te dê Todo o dia que eu precisar Não esquece disso Isso é muito importante, tá bom? É muito bom? É muito bom? Que isso é um abraço Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite